E essa é pra quem realmente sentiu saudade de nós E o Bichó está aqui pra vocês Canta, casinho! Hoje eu tinha conversado assim Ai, como tá estouridão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Pachão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que por uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Vem, vem, vem Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito Pachão Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que por uma eternidade É viver a vontade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Vem, vem Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu tento escutar sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sua cara Quando eu olho do lado da cara Não vejo nada Ai, como dois olhos não se engoce Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da ser coração O vazio em meu peito Canta aí Esse amor já não dá pra esquecer Esse amor já não dá pra esquecer Esse amor já não dá pra esquecer Sentimento profundo Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que por uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente De te ver novamente Reviver nosso amor É uma doce loucura É uma doce loucura É uma doce loucura Saudade que por uma eternidade É uma doce loucura É uma doce loucura É saudade que por uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente